O azul e branco de linho andam de mãos dadas com a tradição na edição deste ano da Romaria de São Bartolomeu, aqui em Ponta da Barca. O cortejo etnográfico de Ponta da Barca é um cortejo já com muita história, já com muitos anos. Ele existe já desde os finais da década 70 e início da década de 80. Portanto, é já um cortejo com algum peso e alguma história. Há pessoas de todo o lado que se dirigem a Ponta da Barca, seja o dia da semana que for, para assistir a este grandioso cortejo etnográfico. O tema deste ano vai ser Ponta da Barca e as suas vivências. Portanto, nós vamos tentar mostrar aquilo que é mais característico de Ponta da Barca. É quase como se pudéssemos assistir àquilo que Ponta da Barca tem para oferecer durante todo o ano. Está aqui representado. Este ano estão aqui em desfile 13 freguesias, das 17 freguesias do Conselho. Prevê-se um cortejo com cerca de 65 carros alegóricos. E poderemos contabilizar cerca de 600 pessoas a participar no desfile. Temos temas como os carvoeiros, que é a produção do carvão. Temos temas como o trabalho do linho, todo o ciclo do linho, todo o ciclo do milho, desde a lavrada até à desfolhada. Temos ciclos de água, por exemplo, a utilização da água, quer para lavar, quer para os moinhos. Depois temos temas como as vivências da moda antiga, por exemplo, a infância à moda antiga. E assim como a feira do gado e também a rumaria, a ida para a rumaria. Portanto, temos um quadro muito diversificado, que todo ele montado faz uma sequência lógica lindíssima. Eu participo no cortejo de São Bartolomeu desde a idade deles. O meu pai sempre fez parte da junta de freguesia e é realmente este bichinho que participa nas atividades do Conselho. Sou britolense, britolense de gema, sinto-me uma verdadeira barquense quando participo nesta rumaria e é por isso que venho. E porquê trazer a geração mais nova aqui para este cortejo? Exatamente, para daqui a uns anos eles estarem a dizer o mesmo que eu, não é? Que vivem a rumaria, incutir aqui um bocadinho as tradições também nestas gerações mais jovens. Gosto destas coisas das tradições antigas, tudo que for antigo gosto disso. E a menina? Eu sou imigrante, nunca tive a oportunidade de participar, estive cá no passado, participei e este ano também, representar a minha terra. Se quiser ver mais conteúdo deste género, siga-nos nas nossas redes sociais ou então no nosso site diariodomingo.pt E aí Obrigado.